Ultimamente eu estou viciado numa série chamada FNAV-NZ Em espanhol FNAV-NZ E em português é FNAV-NZ E em espanhol é FNAV-NZ Pera, se tu também pudesse tentar imitar NZ Ah, tu fala, vai! FNAV-NZ Que é uma série criada pela YouTube desenhista nemigada FNAV-NZ Na série da ao de neime gaga Os animatrônicos eles não são de robô, eles não são mais robôs Sim, eles são feitos de carne e osso Porém humanos ou furis No caso do Funtime Foxy e do Funtime Freddy E entre outros que vão ter talvez na série E também do Sailor Bonnie, eu acho Se você é Bonnie, ele é Furry Mas vamos lá, vai Primeiro vamos desenrolar o logo da Brenda Primeiro eu comecei a fazer do molde do rosto e os olhos Eu decidi fazer um novo estilo de olhos Eu até pego a referência dos olhos da amiga Depois fiz o cabelo e depois a roupa Pra falar a verdade, mano Eu tive muitas dificuldades na hora de fazer esse cabelo Depois eu fiz as sombras na roupa dela Né, do Sandu, mas aí tem no fundo Eu desci nesse negócio, tipo No fundo tá assim Que é tipo um desenho original Tipo o fundo dela tá pegando fogo Então eu esqueci, faz a mesma coisa que tava no desenho da Nene Ganga Tipo no meio, então no fundo Tava pegando fogo também Daí depois eu fiz o cabelo dela Do jeito que tava Depois eu vi a arte da Nene Ganga Da Nene Ganga E tem que copiar Né Tem que fazer um negócio com a personagem Depois eu deixei a sombra ser menos grossa E seu cabelo Agitei a roupa e tá aí o resultado Bem, hora da comparação E bem, eu acho que eu evolui muito nesses últimos meses Tchau 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 Tchau